Oi, virginianos, vamos lá pra tiragem de vocês, é pra quem tem só o Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de Virgem, meu nome é Rafael, pra quem é novo por aqui. O que que eu ia falar? Eu vou deixar passando no vídeo, gente, uma explicação de como funciona a tiragem do canal, um texto explicando, eu peço que vocês leiam, por favor. Gente, não precisa ler agora, não, pode ler depois, eu sei que a letrinha tá pequenininha, mas dá pra ler depois, tá? Não precisa ser agora, não, mas por favor, é muito importante, principalmente se você for novo por aqui. Tá bom? Eu vou deixar... Vou falar que eu esqueci. Eu vou aqui embaralhar o tarot na frente de vocês, mas eu já vou começar a tirar a gente, tá? Eu vou começar com o Espírito dos Animais, que é um oráculo, depois que eu vou pro tarot. Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, não precisa ficar perguntando, não. Carta do... da Arraia, no fundo do baralho. Virgem, 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 virgem. Cobra. Peixe. Deixa eu botar aqui. Peixe. Carta do tigre. Com a carta do ovo negro, a carta do roxinol, duas cartas de comunicação aqui. E aí Então, gente, o que eu tô vendo aqui? Carta do tigre tem energia pra medir raiz de paus, né? Tô sentindo uma coisa de teimosia aqui, virgem. Olha só, virgem, tem alguma pessoa que tá tentando te alertar de algo. O que eu tô sentindo aqui? Tô sentindo que esse tigre é uma pessoa que tá tentando te alertar de algo. Essa capta, duas cartas de comunicação, inclusive essa capta faz de internet pra mim também. Tem alguma pessoa tentando te alertar de alguma coisa, que é uma pessoa que tá falando a verdade, tá? Só que por alguma teimosia você não quer aceitar. Mas é mais por teimosia. Por... É uma teimosia sua. Não é porque você... Ai, eu sou obrigada a falar aqui, eu tô com até meio de infantilidade aqui da tua parte, sabe? Eu não sei se você se tiga ou se acobra. Você não quer aceitar a opinião da pessoa, mesmo sendo a opinião certa, por causa de enfrentamento. Você é de birra, de birra, uma cor de birra aqui. Uma birra com essa pessoa. Só que é uma pessoa que tá falando a verdade. É uma pessoa que tá falando a verdade. Me dá a energia dessa cobra aqui. Você tá levando pro lado pessoal que eu tô sentindo aqui. Acorda, tá vendo? Que som demais. A carta da borboleta fala de uma pessoa voando, meio no mundo da lua, meio sonsa, meio sonsa. Sabe? Mas eu tô sentindo com um fingimento. Você tá achando... Você tá... Sabe o que que tá acontecendo aqui, Osirinha? Você tá achando que... Tá se fazendo de sonsa, de propósito. Você tá falando que não é... Achando que não é... Tá se fazendo de sonsa, de propósito pra fingir que não é com você. Essa mensagem, essa alerta que essa pessoa tá tentando dar pra você. Eu não sei tipo por que que eles tão querendo dizer isso. Não tô entendendo não. Sabe? É tipo assim, ah, não é comigo. Essa pessoa tá jogando indireta. Direto? Eu tô jogando com a cor de indireta. Você tá se fazendo de desentendido de propósito. Isso que eu tô sentindo aqui. A pessoa tá tentando te alertar de alguma coisa. A pessoa que tá falando a verdade. Só que você tá se fingindo de... Se fingindo de sonsa como se não estivesse entendendo o recado. Mas é um grande fingimento. Você tá entendendo sim. A carta é uma pessoa que tá querendo ajudar. Me dá a energia desse tigre aqui. Mas é uma birra. É uma birra tua. Uma grande birra aqui. Gente, essa carta aqui é uma das melhores cartas do baralho pro meu. Uma pessoa extremamente sábia. Uma pessoa muito espiritualizada. Essa pessoa que tá tentando te alertar. É uma pessoa... Essa carta aqui fala até de uma benção. De uma pessoa que é até rara. É uma pessoa que sabe o que tá falando. Só que você tá cachando que não... Você tá fingindo que não tá entendendo. Você tá fingindo que não tá entendendo. Você prefere quebrar a cara... De... Não fazendo com que essa pessoa tá te aconselhando. Que ela tá falando a verdade. Do que ter que admitir que... Que tem que seguir isso. É uma coisa de birra. Deu pra entender? Só que é uma pessoa que é muito... Mandada pela espiritualidade. Pra te alertar de alguma coisa aí. Só que você tá se fingindo de sonso. Tá achando que... Ó. Essa carta... Ó. Essa carta é carta de Deus aqui nesse baralho pro meu. Uma pessoa muito conectada com a espiritualidade. Essa pessoa que tá tentando te alertar. Muita coisa. Uma pessoa que é uma pessoa rara. Isso aqui é uma combinação de uma pessoa que é rara. É um enviado do divino aqui na Terra. É um enviado do divino aqui na Terra, claramente. Isso aqui? Essa combinação aqui? Meu Deus. Eu não sei quem é essa pessoa. Me apresenta. Eu quero saber. Porque eu quero conhecer essa pessoa. Eu vou ser... Não é comigo não. Porque tipo assim... Essa pessoa... Eu não... Eu não quero admitir que essa pessoa tá certa. Eu não quero. Tá uma birra. Eu prefiro seguir o caminho errado. Ah. Entendi. Eu prefiro seguir o caminho errado. E ter que seguir o caminho certo. Só porque essa pessoa tá falando que é o caminho certo. É uma... É uma implicância com a pessoa. Que tá tentando te alertar. Ela tá falando. Ó. Corra para a luz. Você tá indo pro caminho errado. E você tá se fingindo de sonsa. Você já tá percebendo todo... Não sei porquê. Eu acho que é uma pessoa que você não lida diretamente. Tá. Imperatriz. Deixa eu ver. Aqui no fundo do barulho que eu vou ter que parar o vídeo. Cinco de copos com a Imperatriz aqui. Tá vendo? Já volto. Eu comei um negocinho porque eu tomei um remédio. Eu entalei com o remédio. O remédio ficou aqui na garganta. O que que eu percebi aqui? Você... Essa pessoa te tá... Pode ser um conselho pela internet, tá? Não sei. A pessoa tá te dando um conselho pra você seguir pro caminho certo. Só como você de birra. Você prefere não seguir os conselhos dessa pessoa e ir pro caminho errado. Só pra que... Pra não ter que dar o braço e torcer pra essa pessoa. Pra essa pessoa... Admitir que essa pessoa tá certa. Tá? Então eles tão falando o seguinte. Olha. Você vai se arrepender. Eles tão falando. Ah, eu não sei se você se tigre. Você pode se tigre. Óbvio. Gente... Vou tirar essa oraca aqui antes. Entendeu? Aí eles tão falando que tem uma certa... Desculpa falar, vi. De uma certa imaturidade da tua parte. O que? Eu vou seguir um caminho errado. Só pra não ter que dar o braço e torcer pra essa pessoa. Que ela tá certa. Eu não quero que ela tenha certeza que ela tá certa. Então você não gosta dessa pessoa tigre aí por algum motivo. É por isso que você não gosta. Tem uma pessoa que... Queria ser amiga dela. Fale a verdade. Tá vendo? Eu não vou te falar a verdade. Essa pessoa tá falando a verdade, ô virgem. Eu tô considerando que vocês são essa cobra. Mas vocês podem ser esse tigre. Deixa eu ajeitar aqui. É uma pessoa que tá falando a verdade. Ela é a mensageira do divino. Essa pessoa tá te alertando aqui. Pode ser que esteja alertando um grupo de pessoas. E você tá nesse meio desse grupo. Tá, gente? Você acaba falando de um grupo de pessoas. Tá tentando te alertar numa situação aí. Essa pessoa tá falando a verdade. Aí você vai seguir o caminho errado. Só porque você tá implicando com essa pessoa. Equilíbrio. Ó, essa carta tem a energia da Casa da Justiça do Tarot. Enfim, vamos ver aqui com o Tarot. Ó, cinco de copas que eu tinha deixado aqui. É uma carta que fala de arrependimento. Você vai se arrepender. É uma pessoa que tá sendo inspirada pela espiritualidade pra te alertar. Você e um grupo, eu acho. O louco. Início de uma nova jornada. Imperatriz. A energia dessa pessoa. Só pra não maior, tá? A temperança. Aqui tá pensando que fala de cura. O Eremita é uma pessoa extremamente sábia. Extremamente sábia. Essa carta fala de sabedoria também. É uma pessoa muito sábia. Sei lá, virgem. Essa pessoa não tá fazendo sacanagem não, virgem. Não é uma pessoa que tá fazendo pra te sacanear não. É uma pessoa que tá falando porque sabe o que tá falando. Eu não sei o que possa ser. Não sei. Vamos ver aqui. Louco. Tá aí por quê? A imperatriz é o voando. A energia dessa pessoa aqui. É uma pessoa muito linda. Muito forte ser uma mulher, tá? Pode ser um homem. Mas imperatriz é a energia feminina forte. Louco. Invertido. Estrela. Fala de uma ajuda do universo. Essa pessoa foi enviada pela espiritualidade pra te alertar, virgem. E você tá se fazendo de som só, hein? Fingindo que eu não é com você. Só pra não ter um bradal pra essa torcer. É uma pessoa que não tá fazendo pra te implicar, não vai ficar com você, não. É uma pessoa que... 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 Quer ajudar. Três de ouro. Eu vou sem um grupo. Não pode ser um grupo de pessoas. O que mais aqui? Ai, gente... Desculpa por falar assim, virgem. Sou obrigada a falar porque tá muito essa energia aqui no meu pensamento. Tem uma certa imaturidade nessa sua atitude aí. Bem imatura. Tem até uma pirraça de criança. Uma pirracinha de criança, cara. Desculpa essa seriedade, cara. Eles que tão falando aqui. Tá muito na minha cabeça. Quando fica muita aquela coisa na minha cabeça, eles querem que eu fale. Tá agindo como criança que eles tão falando aqui. Tô obrigada a falar isso. A birrinha. Louco com a estrela. Gente, é uma pessoa boa. Louco falando isso de uma nova jornada. É uma pessoa que tá te incentivando a recomeçar do zero. A gente copa você a rainha do amor. Paz, despaga. Pode ser uma pessoa na internet. De repente é uma pessoa que tá dando um conselho pra você. Um grupo na internet. E você tá achando. Essa cara fica de um grupo de pessoas. Que essa pessoa... Não. Não tá má intenção. É uma implicância com a pessoa que você tem. Você tem uma implicância com a pessoa. É uma implicância. Eu vou seguir o caminho errado porque eu não quero dar o abraço a torcer pra essa pessoa. Ai, gente. Mas pode ser uma pessoa que não tem nada a ver com a internet não. Pode ser uma pessoa próxima. Cavaleiro de paus pode ser se jogar pro novo. É uma pessoa que tá te incentivando pra se jogar pro novo. Uma nova jornada aqui. Cinco de paus. A carta da competição. Estão falando aqui que você tá levando pro pessoal. A pessoa tá competindo comigo. Não. É uma pessoa que só quer ajudar. Ai, ai, virgem. O que mais aqui? Virou isso aqui também. A força com nove de paus. No fundo, no fundo, você tá... Ó, no fundo, você sabe que essa pessoa tá falando a verdade. No fundo, o que essa pessoa fala pra te alertar é uma coisa que você tá sentindo que vai acontecer. Só que você não quer demonstrar isso por orgulho. Eu não quero baixar a guarda por orgulho. E essa aqui... Isso aqui é uma combinação de uma pessoa, gente. Que não vai ficar te desnobando. Se você admitir que você tá errada, errada, não vai ficar te desnobando, apontando dentro da tua cara, não. Isso aqui é uma energia de uma pessoa extremamente sábia. Sabe? Se vocês tem o medo aí, vai ficar tranquila. Vai ficar tranquila. Essa força fala de você se controlar. No fundo, no fundo, você está morrendo de medo. Olha a carinha dessa menina. Porque você tá sentindo o que essa pessoa tá falando a verdade. Só que você não quer demonstrar de jeito nenhum por orgulho. Ai, na malha essa carta aqui. Tá vendo esse nove de copas? Olha a carinha da menina. Não é nem comigo. Não é nem comigo. Eu olhando pra cima assim, ó. Um fingimento. Tá saindo. Tô achando engraçado. Força com o nove de paus. Tô achando engraçado. Tá saindo engraçado. Oito de espadas. Eu paro na minha mão sozinho. Prisão. Nove de paus com a força. É um presente do universo. Aconselho que essa pessoa tá te dando. É um presente do universo, gente. A de ouro. Julgamento. Faça de você ter discernimento. De você ver a verdade. É um enviado do divino essa pessoa aqui. Cinco de espada. Dois de ouro. Dois amantes. Ai, mãe. Temperança. É. Tô se chama de birra. Seja espada. Fala de buscar paz. Uma pessoa que só quer a paz, gente. A pessoa não quer ficar implicando com ninguém, não. Quatro de copas. Essa pessoa pode ser uma pessoa próxima, assim. Tá vendo? Tá uma pessoa que tá oferecendo essa ajuda, gente. Assim, de... Gente, não é uma pessoa que... Não tá falando de sacanagem, não, gente. É uma energia do... Da coruja. Não é uma energia de uma pessoa que faz coisa pra ficar brincando com os outros, não. Tá falando sério. A lua com o ser de ouro. O que mais? O sol. Que fala de ter uma iluminação. Uma iluminação. O sol também fala de sucesso e de alegria. Rei de paus. Pagem de... Ai, gente. Isso é catacata da internet de novo. Algum de vocês é a pessoa falando na internet. Sei lá. O enforcado. Fala de você olhar pra um outro ponto de vista essa situação aí. É uma pessoa que tá tentando fazer você olhar na situação por um outro ponto de vista. Rei de espadas. Rei da razão. É, a iremita aqui pra finalizar o tarot. Não tem muito o que falar, não, gente. Vocês estão falando aqui, ó. Dá um bracinho a torcer pra essa pessoa. Cavaleiro de espadas. Pagem de ouro. O que mais? Amantes. Pode ser um gosto de ter a ver com romance. A pessoa que tá dando aconselhamento que tem a ver com romance pra te ajudar. Gente, a gente nunca tá dando essa mãozinha assim. Gente, a gente não é uma pessoa que só... Essa pessoa aqui, essa pessoa tiga aqui, virgem. É uma pessoa que só quer o bem de você e desse grupo. Não quer nada de... Não tem uma coisa assim, ó. Eu tô falando essa verdade porque eu me sinto superior a vocês. Eu não tô sentindo isso aqui. É uma pessoa que só quer ajudar. Tá te dando a mão pra vocês aqui. É uma pessoa que só quer ajudar. Não tá afim. Não tem... Essa carta tem que falar de sabedoria. Ai, eu sou melhor que você. Sem mais. Não. A de espada eu acho da verdade. Porque a pessoa só quer ajudar. Não precisa de uma coisa de soberba nessa parte. Da parte dessa pessoa. Oito de copas. Uma pessoa indo embora. O diabo. Ó, é uma pessoa que tá aconselhando a vocês finalizarem o ciclo aí. O mundo fala de finalização de ciclo. O tricópio fala de alguém indo embora. Mas é pro bem de vocês. Ele imita uma pessoa que é sábio. O que mais? Seis de copas. A gente fala de harmonia emocional. Mais uma pra finalizar o tarot. O mago. O mago é uma carta que fala do universo colocando tudo nas suas mãos. Pra você iniciar o que você quer. Uma dessas coisas que o universo tá dando pra vocês. É o aconselhamento dessa pessoa aqui. Pra você começar o que você deve se comer. É uma pessoa que tá incentivando você. Recomeçar do zero. Porque tá o louco aqui. O louco é a primeira carta do tarot. Tá? E oito de copas faz uma pessoa indo embora. Essa carta pode cortar as situações que não te satisfazem mais. Carro. Fala de progresso. É uma pessoa que só quer ver vocês progredirem. Você é um grupo. Pode ser um grupo de pessoas aqui também. Não é maldade. Ó. Veja além da situação corrente. Ah. Deixa a necessidade estar certa. Que ela faz que tem moseia. Pode ser uma pessoa que quer ser uma taróloga. Que é um tarólogo. Veja além da situação corrente. Tem também a carta do tarólogo. Ou não. Nada a ver. Às vezes é uma mãe. Um professor. Às vezes até no YouTube. Um professor no YouTube. Dando aula. Tá dando uns conselhos que você não gosta. Você tá revoltado. Não vou seguir esses conselhos só de bem. Você sabe que é melhor você... Engraçado que é. Você sabe que tem que seguir esses conselhos. Mas você fala. Não vou fazer isso. Porque eu não quero dar o braço à torcida. Aí o universo tá assim. Você tá agindo com uma certa infantilidade. Tô achando engraçado. Gente... A carta da justiça desse baralho pra mim escolha seu caminho. Uma pessoa que tá tentando fazer você te orientar pra levar pro melhor caminho. Porque tudo vai ter uma colheita. Acho que é o que eu tô te falando. Desbloqueie seu lado selvagem. Aproveite seu poder místico. Uma pessoa que trabalha com espiritualidade, talvez. A carta de sacerdotismo. Esteja aterrado com o pé no chão. Essa carta fala de você ser racional. Uma pessoa que só quer ajudar, gente. Vocês estão aí botando tudo num lado pessoal. Não precisa nem ir. Vou tirar esse oráculo aqui também. Vamos lá. Vou repartir. Pergunte ao oráculo. Ai, muita carta. Ó, essa aqui é a primeira que virou. Eu vou considerar essa aqui. Não deixe que a raiva domine as suas decisões. Se estiver exaltado demais, recue e reflita. Use a poderosa energia da raiva a seu favor. Imponha um limite vigoroso ao que está incomodando. Seja algo externo ou um padrão interno que está atrapalhando o seu progresso. E com o qual você não quer mais conviver. Não deixe que a raiva domine as suas decisões. Quer dizer, não deixe que sua raiva, a sua percepção errada, o seu orgulho. Faça você deixar de ir para um caminho que é certo para você. Eles estão falando com uma certa imaturidade aqui. Eles estão falando, não tem nada a ver com isso. Deixe nos comentários a situação de vocês, porque alguns de vocês são essa tigre. Estão tentando alertar alguém e a pessoa... Tá de birra. Tá de birra. Ai, gente, eu adoro. Tá de birra. Tá fingindo que nem... Tá fingindo que não tá se importando matar. Tá fingindo que não tá se importando matar, sim. Enfim, gente. Achei até engraçado essa tiragem. Tá bom? Veja outro sigo no mapa de vocês também, que é extremamente importante. Semana que vem vem com mais tiragem para a vista. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.